A gente está aqui na Escola de Educação Física do Exército. Lindo, de difícil acesso, onde eles estão se preparando aqui. Mas o Intenso veio trazer esse momento para vocês. Já já a gente vai conversar com uma das atletas. Está ali, olha. Já já. Sejam bem-vindos a mais um Intensa dessa semana com mais um atleta aqui, a Martini, que vai competir. A modalidade é vela. Eu achei interessantíssimo. Quis trazer para vocês conhecerem também. Ela já tem desde os 11 anos, né? Eu cumprido desde os 11 anos. Não na tela profissional. Na modalidade. Sim. E geralmente são quantas horas de treino diárias? Depende. Desde que eu comecei a fazer campanha onímpica, eu treino cerca de duas a três horas por dia. Acho que varia com a intensidade do treino. Se é muito intenso, a gente faz um pouco menos. Mas isso é dentro da água. E depois tem a preparação física fora da água, que é bem importante para prevenir lesões. Ah, isso também é importante. E o treino que você falou é intenso? Duas, três horas é mais para próximo de competição de Olimpíada? Vocês se intensificam mais ou mantêm isso no mesmo tempo? Não, mas a qualidade do treino perto da Olimpíada tem que ser sempre um pouquinho maior. Não, a qualidade muda. É que você foca mais em que especificamente, quando vai chegando na semana, por exemplo? Ah, mais na parte técnica. Antes a gente faz mais na parte física, mais na parte física. Então, assim, a gente vai fazendo feijão com arroz. Aí quando a gente chega mais perto da Olimpíada, a gente foca mais na parte mais específica. Uma obra tal, que tá precisando de um pouquinho mais de atenção. Então, a gente vai fazendo de acordo com cada um. E tem algum preparo especial antes de você começar? A gente prepara o barco, né? Então, cada velejador, a gente não sabe, né? Geralmente a gente gosta de... Algum ritual. De checar todo o nosso equipamento. A gente que monta o nosso barco, tem alguma coisa que tem que trocar, consertar. A gente que faz. Então, assim, alguma coisa demora o tempo, né? Não deixa de ser um ritual. É, mas o ritual pessoal assim teu? Você tem alguma desperdição, alguma coisa que te... Não, eu não sou muito desperdiciosa, não. Mas eu acho que, sei lá, acho que fazer uma boa preparação ajuda. E, é... Ah, não sei, acho que tem uma preparação física. Acho que quando você tá com tudo... Tá convenhante? Sim. É? Vai levar o ouro aí pra gente? Não, o ouro... A gente só vai saber no final da competição, mas... Sei lá, pra ter a melhor preparação possível pra dar uma melhor. O que você falaria pro pessoal que tá começando a treinar? Ah, que... Tem que ir suar antes de... De ver qualquer resultado. Bastante, né? É muito empenho, muita dedicação. É um treino intenso, como ela falou. Obrigada, é muita sorte, viu? Deixa ela trabalhar. A gente se despede por aqui. Fiquem ligados. Toda semana, um atleta falando com vocês nesse mês especial de Olimpíada. Muah! Tá pra lá. Bom dia! Vamos lá. Que var nära! Tchau, tchau.